Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Olha só, quanta variedade de tecidinhos. Vocês dão conta de jogar um pedacinho assim fora? Eu não dou, vou juntando. Eu separei aqui uns nos tons de laranja, amarelo e cinza, tá? Eu separei esses pedacinhos aqui, já passei a ferro. E eu tenho aqui também, eu cortei nove quadrados de 20 por 20, tá? Isso aqui é lençol velho. Então, eu cortei 20 por 20, nove quadrados. E primeiro passo dessa peça de hoje, nós vamos fazer aquele quilte, crazy quilte. Então, vamos colocando esses tecidinhos, começa com um pequenininho aqui no centro e vai indo ao redor. Primeira coisa, nós vamos fazer isso nos nove quadrados, ok? Vamos lá pra máquina! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Aqui já está costurado, são três partes de 20 cm cada, são total nove, né? Três, três, três. E agora, pro forro não ficar assim aparecendo, eu vou colocar essa entretela. Eu vou costurar somente na beiradinha, pra poder ficar um acabamento mais decente, assim, não aparecer tanto as costuras aqui de baixo. Pronto, depois de tudo costuradinho, agora eu vou refilar essas partes aqui que de sobra, tá? Agora aqui, gente, eu tenho um zíper, eu deixei faltando um pedacinho de cada lado, tá? Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, assim a gente coloca os terminais. É, dois tecidinhos pra cada lado. Eu tirei na medida de quatro centímetros de largura. Põe direito pra baixo do zíper. Direito aqui pra cima, e aqui a gente passa uma costurinha e desvira assim, pra depois fazer o terminal dele, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Aqui está todo o trabalho já costurado, já passado o zíper e rebatido. Agora, aqui eu fiz um molde, peguei uma sacolinha pra abrir e fiz um diâmetro aqui de 19 centímetros. E cortei com o meu molde duas partes, porque como vai ser um rolinho, então, eu vou precisar de ir pra uma ponta e pra outra. Então, isso nós vamos fazer da seguinte forma. Você dobra assim... Dá um pique pequenininho ou marca com a caneta ou com o giz. Porque vai ficar mais fácil na hora da gente vestir no negócio aqui que a gente já costurou no tubo, né? A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, a gente faz nessa parte e faz aqui. Aqui eu já fiz. Aqui eu já fiz. Então, eu vou pegar aqui, onde tá a pontinha, você coloca aqui, onde você também achou da mesma forma. Aqui... Você ajeita tudo direitinho e passa a costura na máquina. E é só ir ajeitando lá na máquina, ou já ajeita aqui antes de ir pra lá também, da mesma forma. E a gente vai fazer isso na máquina, passando uma costura por toda a volta. E depois, pra acabamento, você pode fazer uma overlock ou zig-zag, que é meu caso, que eu não tenho overlock, tá? E vou deixar assim mesmo, tá? Aqui eu tenho o mesmo material, essa é a entretela, que eu vou fazer o enchimento do meu rolinho. Então, eu vou fazer do mesmo tamanho que ficou o quadrado lá, que deu 55 cm. Eu vou passar uma costura aqui, também vou fazer essa parte e vou encher com plumante e fechar tudo certinho já, pra ficar o rolinho aqui, né? E pra gente já vestir ali no rolo principal. E aí E aí Música Pronto, deu certinho. Agora, no meu caso, eu vou passar um zigue-zague por toda a volta. Mas, como eu disse, se tiver overlock, fica até melhor, né? E vou fazer desse lado de cá do mesmo jeito, tá? Aqui, gente, acabei mudando de ideia e fiz o rolinho, né, interno de percal. Então, aquela outra ideia lá daquele outro material não ia prestar, não. Enchi com restinhos de manta ou você pode pôr plumante mesmo, aquela fibra de silicone. Agora, já enchi tudo, vou fechar pra gente já colocar na nossa capa do rolinho. Tá aqui, pessoal. Olha que bonitinho, ficou por dentro, bem acabadinho. E agora, a gente coloca o nosso rolinho aqui. Fica uma bela de uma almofadinha, né? Isso aqui é bom pra fazer também pra criança, vai pôr no berço, pode usar das mesmas medidas. E muda só o tecido, né, o tema. Eu vou mostrar de mais longe pra vocês, ó. Aí, quando for lavar, só tirar e guarda esse, né, enquanto você lava a capinha. Olha só o que os nossos retalhinhos fazem. Sucesso! Sucesso puro! Eu vou mostrar um pouquinho de mais longe pra vocês, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de mais longe pra vocês.